Para começar a comparação, o iPhone 7 Plus é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone X também é um aparelho 4G com entrada para somente um chip, mas com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 7 Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone X, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 7 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 Plus foi lançado com o sistema iOS 10 e processador quad-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone X veio com iOS 11 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2.900, o iPhone 7 Plus tem armazenamento de 32 GB ou 128 GB ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone X conta com bateria 2.716 GB e com armazenamento de 64 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone 7 Plus são a estabilização óptica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone X são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus